A Expo FACIC, Cantanhete, 25 de Julho, a 3 de Agosto. Estamos com o Engenheiro Marcos Simão, responsável pela montagem da Expo FACIC. Engenheiro, que balanço fazemos ao sexto dia de feira? Eu faço um balanço positivo, tendo em atenção de tudo o que vi nas entradas. Senhor Presidente, pá, como eu estava a dizer, faço um balanço positivo e a prova, a prova de tudo isto é a festa que nos envolve. É o Sr. Presidente da Câmara, é o Sr. Engenheiro Adelaide, é o Sr. Engenheiro Hugo, é toda a gente que me dá força para dizer que a feira está a correr bem. Os primeiros seis dias foram uma sucesso. Verá, verá, verá que há aqui uma incorreção na conjugação do sujeito com o predicado. Mas eu assumo esse erro. E relativamente à montagem de toda esta feira, como é que funcionou? Esta feira começou a ser montada no final do mês de maio. E correu tudo muito bem, tendo em atenção que foi montada por uma nova empresa. Essa nova empresa, como não conhecia nada daquilo que dizia a respeito a esta montagem, respondeu perfeitamente às nossas solicitações. Tinham capacidade técnica, capacidade de trabalho... Capacidade de trabalho e corresponderam às minhas expectativas. E a prova disso tudo é que a feira está montada. No dia 25 de julho começou, continua até o dia 3 de agosto. E depois do final da festa, iniciar-se-á a desmontagem, que é outra parte da minha responsabilidade. eu sei que é uma ones dealing com os preços, mas, ele, eu sei que... E aí, eu sei que eu vou fazer... E aí, eu sei.